Nasce o Soa, 2 de julho, brilha mais que no primeiro A Cidade do Soa, 2 de julho, brilha mais que no primeiro A Cidade do Soa, 2 de julho 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 A Cidade do Soa A Cidade do Soa A Cidade do Soa, 2 de julho 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 Tchau, tchau. 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 Música 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 Aqui mesmo? Aqui mesmo? O, 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 o! O, 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 o Abertura 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?